Oi meninas, hoje eu vou mostrar como eu faço uma matização nos meus cabelos. Para desamarelar eu uso essa tinta da Colestone, o número dela é 91 e ela é bem clarinha, é um loiro bem bonito, eu gosto. Então o que vem na caixinha? Vem um produtinho para a gente misturar, esse na realidade é o produtinho número 2, tem uma ordem, 0, 1, 2 é a ordem da sequência para usar. Esse é o 1, que é o que eu vou misturar no 2, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Ah, e esse é um gloss que a gente pode usar assim durante umas 6 semanas, se eu não me engano, para deixar o cabelo com mais brilho, sabe? Esse é o 0, é uma pomada para você não sujar nem o pescoço, nem a testa, nem a orelha com a tinta. E essas são luvas, porque às vezes você pode manchar a sua mão. Beijaquinhas! E lógico, vem um manualzinho e é muito importante ler, gente. E se você tiver alguma dúvida, pergunta para o seu cabeleireiro também. Eu liguei para o Rodolfo, Rodolfo, obrigada! Beijinhos, ele tirou todas as minhas dúvidas. Bom, para fazer essa matização, eu vou misturar o número 1 no número 2. São duas emoções, uma é uma tinta e a outra é um, acho que é um veículo onde vai passar a tinta para o cabelo. É como se fosse um creme e uma pastinha. Então, eu espremo toda a pastinha do número 1 no número 2, até o final, gente. Olha como fica depois aquela pastinha. Bem amassada. Pronto, assim, olha, tudinho. Aí, agora, eu vou tampar bem forte, bem fechadinho, para depois não cair nada na hora de chacoalhar. E chacoalha bem! Agora, eu vou mostrar para vocês como o meu cabelo está. Ele está bem amareladinho e eu quero deixar ele mais esbranquiçadinho. Agora, com o cabelo umedecido, eu vou colocar uma toalha aqui para não sujar a roupa. Vou prender a toalha com um prendedorzinho mesmo. E agora, eu vou dividir o meu cabelo ao meio. Como eu disse, meu cabelo já está úmido para receber o produto. Então, eu dou uma separadinha nas mechas. Agora, eu vou cortar um pouquinho daquela... a embalagem daquela pomadinha. Para proteger a pele, sabe? Para o produto não manchar. E aí, eu vou passar nos lugares que eu acho que pode manchar. Como a testa, a orelha e a nuca. Meninas, mais uma vez, para fazer essa matização, eu recomendo... Isso não... na verdade, eu não estou pintando o meu cabelo, porque eu vou deixar ele por pouco tempo. No máximo, estourando 10 minutos. Então, se você tiver alguma dúvida, faz um teste numa mechinha embaixo do cabelo, para ver se o seu cabelo não vai cair. No caso, como eu tenho luzes mais na ponta do cabelo, então eu não vou fazer nada na raiz, então eu não tenho tanto problema para cair. Então, eu recomendo que você faça isso se você tem californianas, ou se você tem luzes sombrê, só para dar uma desamarelada. Agora, com as luvinhas. Pronto, eu cortei o produtinho que eu já tinha chacoalhado, mas eu vou dar mais uma chacoalhadinha, para misturar bem, e começar a aplicar. Eu vou começar a aplicar pelas pontas e espalhar bem. E eu nunca vou chegar até a raiz. Por quê? Porque as minhas luzes não estão lá. Se eu passasse na raiz, a minha raiz, ela é esfumada com o tom original do meu cabelo. Se eu passo lá, o que acontece? Meu cabelo vai ficar manchado, vai ficar na cor que está na caixinha. Então, só onde eu quero clarear, que é onde estão as luzes. Muito cuidado para não passar na raiz, meninas, porque senão o cabelo vai ficar parecendo uma oncinha, todo manchadinho, todo pintado. Aí não fica legal. Você vai ter que correr no salão para arrumar. Essa técnica, você pode usar uma vez por mês. E o shampoo roxo, ele ajuda a não amarelar também. E aí, eu passo por todo o comprimento do cabelo. E agora, eu não vou fazer um coque. Por quê? Porque minha raiz está escura. Se eu fizer um coque, o produto vai manchar a raiz. Então, eu fiz dois rolinhos e deixei na toalha. Depois de lavar e secar, o meu cabelo fica assim, como você vê no vídeo. Um loiro sem estar amarelo. Eu adoro esse loiro. Beijoquinhas, da Madu.